Esse vídeo não era um vídeo que eu gostaria de fazer, tá? Eu gostaria de estar comunicando aqui porque o Atlético tá se movimentando muito, falando das opções que o Atlético naturalmente ganharia se buscasse reforços no mercado da bola. Mas a realidade não é essa, o momento não é esse, muita gente vem se perguntando por quê. Muita gente vem me questionando de alguns nomes que foram sondados, de outros nomes que saíram na mídia. E eu me senti no dever de vir aqui conversar com vocês sobre o momento do mercado do Atlético, que é um momento muito parado. Existia uma expectativa, depois do mercado que o clube fez em 2022, de um mercado mais agitado, contratações que, de certa maneira, empolgariam a torcida. Mas a gente precisa olhar com calma o cenário, o contexto, tudo que o Atlético tá passando, tudo que o futebol brasileiro tá passando pra gente saber o porquê. O Atlético, ele não se movimenta porque ele tá de preguiça. Não é isso. O Atlético não se movimenta porque, basicamente, não se sabe se é a hora de se movimentar. O grande ponto é esse. Eu acho que isso resume toda a história. Existem momentos que você deve ser mais agressivo, que você deve ser mais contundente, que você deve se impor mais no mercado da bola. E esses momentos, eu acho que, de certa forma, eles ficam claros. Tá? E existem momentos que você deve entender, que você deve dar dois passinhos pra trás. Eu acho que o Atlético, ele não tá sendo... Pring-suso. Eu acho que o Atlético tá sendo cauteloso no momento certo. E eu vou explicar pra vocês. Mas, antes, preciso mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e KTO. As melhores marcas que estão aqui comigo, possibilitando que eu possa produzir conteúdo. E se você tá buscando se recolocar no mercado de trabalho, se você tá buscando fazer os contatos certos, entra aqui embaixo, que você vai ter o curso de networking do meu amigo Arno Bach. O curso é muito bom. E certamente vai te ajudar a se posicionar melhor, mediante as pessoas que possam ser relevantes na sua vida profissional. Beleza? Seguinte, rapaziada. Eu conversei com muitas pessoas. Muitas pessoas do Atlético. Muitas pessoas do mercado da bola. Vocês sabem como a gente busca sempre entregar a informação com segurança pra vocês. A gente não fica aqui contando fake news. Então, assim. O primeiro passo que eu tenho que explicar pra vocês é como funciona o mercado de final de ano. Ao longo da temporada, você tem o seu setor de mercado mapeando as suas necessidades, mapeando jogadores que possam suprir essas necessidades. Então, assim. O departamento de futebol fala Puts, velho. Eu preciso de um lateral assim, de um atacante assim, de um ponto assim, e de um goleiro assim. E vai o setor de mercado analisar qual goleiro no futebol que possa preencher esse pré-requisito e exista uma chance do Atlético contratar. Porque não adianta a gente falar os melhores. O setor de mercado é pra ele apresentar opção A, opção B, opção C, opção D, e ser criativo o suficiente de não ir nas opções óbvias. Eles veem o jogo de todos os times do mundo, de todos os mercados do mundo, e a partir disso, eles conseguem constatar Putz, tem esse cara aqui na Bulgária que ele pode ser um bom volante, como foi o caso do Alex Santana. Tem esse lateral aqui na Ponte Preta que se a gente investir certamente a projeção de retorno dele vai ser muito alta. Então, é mais ou menos isso que acontece. O que vem acontecendo? O Atlético sabe quais posições ele precisa e prioriza investir. Que é basicamente ali zaga, lateral, um ponta, se tiver alguma oportunidade boa no meio-campo também. Isso a gente está falando de prioridade. Existem, obviamente, situações de mercado. Que são jogadores que aparecem ali e se tiverem numa condição boa de fechar negócio, vão acabar fechando. Mas o Atlético já sabe as posições de prioridade, já tem uma lista de jogadores que possam suprir essas necessidades que são prioritárias. E o Atlético, ele está sondando certas situações. O Atlético, ele não está na parte mais agressiva do mercado. O Atlético está entendendo como o mercado está se movendo. Como as peças estão se movendo. E qual é o cenário hoje do mercado? Um mercado de poucas movimentações, de tudo muito parado. E eu estava conversando com um empresário que ele está numa negociação concorrentes. Ele falou, cara, é até difícil falar com os dirigentes. Eu de verdade estou achando que todo mundo parou para ver a Copa do Mundo. Não sei. Mas é um mercado que está lento. É um mercado que está assim, muito pouco agressivo. Existem poucas situações de negociação. Existem muitas questões de sondagem dos clubes baterem na porta dos empresários, dos clubes baterem na porta dos outros clubes. Para se entender situações que possam ser possíveis gerar uma transferência. Ah, eu quero esse seu jogador. Ah, eu quero aquele jogador. O que eu preciso fazer para ter aquele jogador? Vocês entendem mais ou menos? E a partir disso, e a partir disso, a gente enxerga um cenário que é a gente enxerga um mercado muito superfaturado. A gente vê um mercado caro. e não é valores assustam. É um mercado caro para todo mundo. É uma unanimidade. Hoje, qualquer jogador minimamente valorizado no futebol brasileiro, ele tem várias opções. Hoje, qualquer jogador valorizado no futebol brasileiro tem oportunidade de ir para MLS. Hoje, qualquer jogador valorizado no futebol brasileiro tem chance de ir para a Arábia. E nesses mercados, se paga com uma facilidade muito grande 300 mil, 400 mil. Então, assim, você eleva o preço do mercado nacional pela evidência que o mercado nacional tem. Então, assim, tem caso de zagueiro do Goiás pedindo 350 mil. Tem caso de lateral do Ceará pedindo 280 mil. Não há um atlético em outras situações que não me convenha aqui falar porque, enfim, compartilharam comigo acreditando que eu poderia manter em off. Então, assim, o Atlético ele sempre foi um clube que ele se comportou de maneira muito precisa no mercado da bola. Ele nunca se mostrou disposto a fazer exageros financeiros para que a torcida pudesse ser atendida. Em alguns momentos ele até ignora parte da torcida levando em consideração que esses exageros financeiros podem de alguma forma prejudicar o futuro do clube. Então, assim, o momento é de calma. O Atlético ele está mapeando. O Atlético ele tem um dinossauro do mercado da bola no seu staff e o nome desse cara é Alexandre Matos. Então, o Matos ele tem network, o Matos ele tem muitos contatos que, de certa forma, guiam o caminho que o Atlético pode ou não seguir dentro do mercado da bola. mas é um cenário que eu acho que a gente precisa ser muito preciso. O mercado da bola hoje, até pelos valores, ele não te dá oportunidade de errar. O mercado da bola até pela supervalorização de qualquer atleta não te dá oportunidade de errar. E o Atlético também está passando por um momento muito importante que a gente já falou algumas vezes no Camisa 39 que é de uma limpa. Que é de um momento de, cara, vamos fazer uma faxina aqui um clube que tinha um número exorbitante de jogadores que, de certa maneira, recebiam do Atlético ou tinham alguma ligação contratual com o Atlético. Então, o Atlético ele está entendendo quanto vai sobrar dessa limpa para que os investimentos possam ser feitos. Você tem negociações que ainda podem acontecer como foi o caso do Nicolas, pode ser negociação do Luan, pode ter a negociação do Bissoli e a partir desse cenário a gente vai ver mais cash, a gente vai ver mais grana entrando no bolso do Atlético e o Atlético podendo também ser um pouco mais agressivo no mercado. Mas o fato é o Atlético ele não destoa negativamente no mercado da bola dos outros clubes. O Atlético ele acompanha um cenário só que esse cenário é complicado, esse cenário é caro, o que precisa ser feito é ser criativo. Por isso que o mercado sul-americano surge como uma boa possibilidade. Mas mesmo assim o mercado sul-americano é uma possibilidade que enxerga o Brasil melhor economicamente e tenta usufruir desse status econômico do país para tirar uma grana. Então assim, é uma situação quase que meio sem saída. Óbvio que o Atlético vai reforçar, óbvio que o Atlético vai fazer as suas contratações não vai ser um Atlético 100% inerte, mas se imaginava um mercado muito mais agitado, se imaginava um mercado muito mais agressivo. Não acredito que esse mercado vai acontecer nem para o Atlético nem para os outros clubes. A manutenção da base vai ser uma grande arma para o Atlético em 2023. E repito que eu já venho falando aqui faz tempo. O Atlético tem uma reserva técnica importante. O Atlético tem uma reserva ali que, quando eu falo reserva, não um banco de reservas, mas algo guardado ali que é bem relevante para se reconfigurar e virar um time melhor em 2023. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.